No vídeo de hoje eu vim compartilhar contigo quais são os produtos que eu simplesmente não dava nada por eles Então se tu caiu de paraquedas aqui nesse canal do YouTube, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo, eu sou a Joyce E vamos lá então que eu quero começar te mostrando aqui alguns dos produtos que eu não dava nada por ele Nós já temos um vídeo assim aqui no canal, eu vou deixar linkado aqui pra ti E já quero começar esse vídeo te dizendo que se tu gostas desse tipo de conteúdo aqui no canal Lembra de deixar o teu like registrado, ele é muito importante pra que eu tenha aí esse termômetro Pra que eu saiba que tu gostas desse tipo de vídeo, desse tipo de conteúdo aqui no canal E é claro né, se tu ainda não fores inscrito por aqui, eu te convido a tu te inscrever, ativa o sininho de notificações E bora lá no Instagram, deixo aqui na tela pra ti meu Instagram, pra que tu possas me seguir por lá também Vou começar por um produto da Granado, que sim, eu não dava absolutamente nada por esse produto Esse produto é simplesmente fantástico e foram poucas as vezes inclusive que ele apareceu aqui no canal Ele já apareceu, mas foram pouquíssimas vezes perto gente, do que realmente ele merecia parecer Que é este produto aqui, que é o reparador de calcanhares danificados da linha Granado Pink Esse daqui gente, eu tenho a versão pequena, se eu não me engano existe a versão maior dele Mas eu digo pra vocês tá, ele é um pouquinho só desse produto, ele vai reparar assim os teus calcanhares E o bacana é o seguinte, que tu uses esse produto aqui especificamente sabe, só pra aquela região ali do calcanhar Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó, esse daqui é a embalagem dele Mas eu vou mostrar a textura, porque realmente ela é muito incrível, essa textura Ó, é uma textura bem densa, bem densa mesmo Ela é muito mais densa do que aquela textura da manteiga E eu já tive um produto assim, muito semelhante da Mary Kay E era sensacional também, eu não sei se esse produto existe ainda na linha, né? Se existe ainda no catálogo da Mary Kay Mas assim ó gente, esse daqui é um produto, ele simplesmente reconstitui ali os teus calcanhares É claro que ele vai ficar ó, eu acho que tu vai conseguir ver aqui no zoom Ele fica bem pegajoso Qual é a minha dica? Que tu uses ele somente à noite, somente à noite Calces ali uma meia antes de dormir E é claro que se tu quiseres colocar umas gotinhas de óleo de rosa mosqueta nesse produto aqui Pra quem tem problema de dermatite ali, pra quem tem aquele problema de escamar, sabe? Descamar a pele, daquelas pelezinhas que se soltam Vai ser assim, realmente incrível Vocês vão tratar essa dermatite Amo esse produto e simplesmente, gente, eu não dava nada por ele, tá? Eu achava assim que era mais um produto que eu ia comprar e que realmente eu não iria utilizar O segundo produto que eu quero te mostrar Ai gente, tem muitos vídeos aqui no canal falando sobre esse produto Existem também IGTVs lá no Instagram Tem Reels, enfim, falando sobre esse produto E esse produto, gente, quando eu recebi ele, eu não dava absolutamente nada por ele Que é esse colágeno aqui, o Younger Derm Care Deixa eu mostrar pra vocês aqui ele no zoom Ele é um complexo vitamínico que contém colágeno verisol na composição Gente, assim ó, ele tem muita coisa, tá? Eu vou inclusive aqui ler pra vocês pra que tu saibas exatamente o que que ele é Ele é o único colágeno verisol associado ao ácido hialurônico Com enzima Q10, silício orgânico, semente de uva E uma seleção de vitaminas e minerais pra nutrição da pele, cabelos e unhas E gente, assim ó, ele tem muitas vitaminas, tá? Eu não vou ficar aqui falando sobre todas as vitaminas Eu quero te passar a minha experiência com relação a ele Eu já tomei muito colágeno durante a minha vida, assim Eu acho que desde os meus 19 anos, mais ou menos, a minha mãe se preocupava E começou a comprar colágeno pra mim, até pelo fato de eu ser mulher, enfim Porque tem aquela coisa, né? Nós temos mais hormônios Enfim E aí eu tomava e eu nunca via resultados E aí eu quero contar pra vocês, então, da minha experiência E da experiência do Jôni e da minha mãe Com o uso do Younger E nós vamos fazer um vídeo específico sobre isso porque realmente merece Mas assim, rapidamente, pra te contar O Jôni e minha mãe estão fazendo procedimentos estéticos De jato de plasma, blefaroplastia e também microagulhamento E gente, simplesmente a própria doutora que está fazendo a aplicação nele E as outras pessoas que são envolvidas lá na clínica estética Estavam vendo como a pele deles, gente Reagiu maravilhosamente bem aos procedimentos A cicatrização deles, gente Que era pra ser um pouco mais longa, de até uma semana É de dois a, no máximo, três dias Utilizando este produto aqui Porque ele já tem, ele já estimula essa produção de colágeno Então, realmente, os resultados estão sendo sensacionais Inclusive, eu já quero demais trazê-los aqui Pra falar pra vocês, pra contar os relatos Enfim, eu vou ficar só falando do Younger Mas eu digo pra vocês, gente, não dava nada por ele Mas, realmente, ele é fantástico Incrível Ele é um produto sensacional Vale demais a pena que tu experimente esse produto Inclusive, eu deixo aqui no box de descrição O site pra que vocês possam adquirir o produto Fica também o Instagram da marca Pra que vocês conheçam a marca um pouco mais de perto E, é claro, o nosso cupom de desconto Fica tudo aqui no box de descrição Eu quero mostrar pra vocês, gente Um creme que faz muito tempo que aparece aqui no canal Mas que eu, olhando aqui na minha prateleira Realmente, eu me lembro que eu não dava absolutamente nada Por este produto aqui Que é o Revitalift Hialurônico da L'Oreal E seja ele, gente, o diurno quanto o noturno Mas eu peguei o noturno porque o noturno Realmente, ele tem aquele lugar ocupado aqui No meu coração E digo pra vocês, gente Isso daqui é o produto fantástico Esse Revitalift Hialurônico aqui Ele me surpreendeu Ele me surpreende cada vez que eu volto a utilizá-lo Ele é realmente, assim, fantástico Maravilhoso Deixa, inclusive, eu pegar aqui uma pazinha Pra que eu possa tirar o produto aqui pra mostrar Ó, gente Ele já está, assim, ó Praticamente no final E ele é um queridinho aí da minha mãe Pra quem tem uma pele oleosa Pra quem tem uma pele mais madura Oleosa Vocês vão simplesmente amar Ele tem uma textura aveludada E sim, eu passei por cima da manteiga, né Ali do reparador de calcanhares Mas não tem problema nenhum Vocês vão conseguir ver a textura bem nítida aqui Ó, gente Ele é um produto que ele fica sequinho na pele Ai, eu adoro esse produto Mas ele dá aquela sensação de hidratação ao mesmo tempo, sabe? Eu não dava absolutamente nada pra esse produto Eu pensei que ia ser também um produto que ia ser assim Sabe aquela coisa? Ai Mais um creme noturno Não, gente Isso aqui não é mais um creme noturno Esse aqui realmente pode se dizer assim Nossa É o Revitalift Hialurônico da L'Oreal Aliás Eu não vi ainda nenhum produto da L'Oreal Dessa linha Revitalift Hialurônico Que tenha me decepcionado Inclusive vou até dar uma olhada nisso Pra falar um pouco mais pra vocês Mas realmente essa linha me surpreendeu Me surpreende cada vez que eu volto a utilizar Bom, já que eu falei de Revitalift Hialurônico Eu vou falar de L'Oreal, né Eu vou falar da Avon agora pra vocês Gente, esse produto aqui assim, ó Eu não sei explicar, entendeu? Eu comprei porque vocês me pediram pra comprar esses pads aqui Eles são padzinhos clareadores de ácido glicólico Enfim, ele tem muita coisa aqui na composição dele Ele tem ácido glicólico como principal ingrediente Mas tem outros também ativos Ácido hialurônico, se eu não me engano Tem ácido salicílico, enfim Ele é um produto pra clarear e uniformizar a textura da pele E gente, o que que é isso aqui que a Avon fez? É um produto assim, que simplesmente eu achava, sabe? Que ia ser mais um algodão embebido em alguma coisa E simplesmente, gente Isso daqui é incrível É maravilhoso, de verdade E eu digo pra vocês assim Vou tirar um aqui de dentro Inclusive eu já reinvesti nesse produto Porque, olha aqui Eles são esses padzinhos assim Ai gente, eu não gosto de ficar tirando assim Meus produtos ali de dentro Porque depois a gente não pode nem reutilizar, né? Mas esse aqui eu vou reutilizar E ele simplesmente é pra ser usado à noite, tá? Então eu gosto de utilizar ele De lavar o meu rosto De aplicar assim De ir utilizando ele Mas lembrando, tá? Quando tu fores utilizar esse tipo de produto aqui Vai intercalando as noites Pra que tu possas ver aí A descamação da pele Mas que tu não irrites a tua pele Porque realmente tu chega a sentir No início assim A pinicar a tua pele E realmente vai tratando a textura Gente, aqui no meu queixo Talvez aí na câmera vocês não consigam ver muito bem Mas no meu queixo eu tenho uns Relevos aqui Bem aqui no queixo E isso me incomodava um pouco Porque foi assim Onde eu tive as minhas acnes Na adolescência Foi só aqui Nessa região do queixo Nos cantinhos da boca Era onde sempre apareciam E eu comecei a aplicar isso aqui E tenho notado Muitíssima diferença E digo pra vocês Esse produto Eu não dava Absolutamente Nada por ele E simplesmente Sou apaixonada Deixa eu mostrar de pertinho aqui Esse produto E realmente tá Ele clareia muito bem As manchinhas Tenho gostado muito De usar ele E eu trouxe ele mais Gente, não que eu esteja usando Nesse momento Mas porque eu utilizei ele Ali no mês de fevereiro E foi sensacional Foi incrível De verdade Adorei E vou ver se eu começo agora A utilizar ele novamente Já que estamos aqui, né Entrando nos meses mais frios E eu gosto muito de usar ácidos Nesses meses assim Que ficam mais fresquinhos Que a gente não vai se expor tanto Ao sol Agora eu trouxe Um sabonete Que eu comprei novamente E que eu precisava mostrar pra vocês Porque eu nunca falo nele E ele é aquele produto Que eu uso, 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 uso Que eu também não dava nada por ele E simplesmente, gente Eu adoro esse produto Ele é o sabonete Deep Clean Da Neutrodina Ele é um produto assim, gente Maravilhoso Ele tem extrato de grapefruit Na composição dele Ai, gente Ele é maravilhoso Ele tem uma fragrância incrível Esse produto Ai, uma fragrância deliciosa E ele é Essa textura gel Assim Eu gosto demais dele E nunca falo pra vocês Sobre esse produto, né Ó, ele sendo misturado ali na água Ele um pouquinho Ele já faz bastante espuma O que a gente gosta, né De sentir assim Essa espuma Essa textura assim Na pele Eu adoro sentir isso E gente, assim A pele fica perfumada Ele limpa as impurezas E na minha concepção Ele limpa na medida, sabe Ele não remove demais A oleosidade Deixando a minha pele seca E também Não deixa a minha pele Com aquela oleosidade Então com aquela poluição Sabe Com maquiagem Eu gosto de utilizar ele Principalmente como Double Cleansing Que é a dupla limpeza Ali A dupla lavagem Porque Agora já vem Outro produto Que realmente também Eu não dava nada por ele Gente, quando eu comprei E ele inclusive Já entrou em vídeos De favoritos aqui Mas eu precisava contar pra vocês Que quando eu comprei Eu não dava nada por ele Que é este Gel demaquilante facial Da Biore Ele é o Makeup Remover E eu digo pra vocês assim Gente, isso aqui Eu esperava que eles Cleanse em óculos, né O óleo de limpeza facial Eu amo Eu esperava que fosse isso Mas em gel E é exatamente isso Só que daí Depois que tu usas Esse produto aqui Tu não sabes mais Se tu vai gostar Mais desse gel Ou do óleo de limpeza Então eu vou te mostrar aqui No zoom Ai gente, assim ó Simplesmente, tá Eu digo pra vocês A gente não sabe realmente Se vai gostar mais dele Do que do óleo Olha ele lá Ele vai tornando Ele vai se transformando No óleozinho de limpeza Ele limpa os poros Maravilhosamente bem A tua pele fica sedosa Fica gostosa E mesmo que a tua pele Seja uma pele mais oleosa Tu vai simplesmente Te apaixonar por esse produto E realmente Era um produto Que eu não dava nada por ele Porque eu dizia assim Meu Deus Ele vai ser um gel de limpeza Tá? Ele vai ser tipo Um sabonete facial Não Ele consegue misturar aqui Um sabonete facial Com um óleo de limpeza facial E faz assim, gente Uma limpeza Inexplicável No teu rosto Então eu te digo assim Se tu já utilizaste Os óleos de limpeza facial E estás aí naquele momento Sabe que tu não sabe ainda E qual óleo tu vai investir Investe nesse gel aqui Da Biore Que tu vai simplesmente Te encantar por ele Inclusive Já vão me contando aqui Nos comentários Eu quero demais saber Quais são os produtos Que tu não dava nada por ele E que eles são assim Produtos que simplesmente Te surpreenderam Que foram aqueles produtos Que tu disse Nossa, que coisa boa Investi em algo Que tu achava que não ia dar certo E que deu certo demais Preciso mostrar pra vocês ainda Um produto da Nivea E gente assim Eu sou nesse quesito aqui Tá? Que eu vou mostrar agora Eu sou que nem São Tomé Sabe? Tem que ver Pra crer Exatamente Nesse caso aqui Eu tinha que ver Pra crer E esse produto aqui Ele fez assim ó Eu pagar a língua Sabe? Que é o Bye Bye Celulite Q10 Plus Da Nivea Ele tem extrato de lótus Ele tem 200 gramas de produto 201 gramas de produto É pra todos os tipos de pele Ele não precisa de massagem Gente Ele simplesmente Dá aquele tapa na celulite Sabe? Que simplesmente é demais Eu adoro esse produto O Bye Bye Celulite Da Nivea Realmente Eu não dava absolutamente Nada por ele A gente não acreditava Nesse tipo de produto E digo pra vocês assim Se tu também Era assim como eu Ou é assim como eu Dá uma chance pra esse produto E eu também vou trazer Outros produtos Que também me surpreenderam Nessa mesma linha aí De produtos pra celulite Mas esse aqui Foi assim Acho que um dos primeiros Que eu investi Ou foi o da Goicocheia Não me lembro muito bem Mas eu sei que nessa ordem aí Eu investi Num e no outro E super me surpreendeu Esse produto aqui Funciona de verdade Quem já usou esse produto E também viu o resultado Já me conta aqui Nos comentários Porque eu quero demais aí Trocar essas experiências Com vocês Gente, outro produto Que me surpreendeu demais Tá? Na mudança da embalagem Porque daí acabou mudando Também a textura do produto Foi esse Bepantol aqui O tradicional Deixa eu te mostrar ele Porque realmente Ele me surpreendeu demais Eu amava utilizar o Bepantol Mas eu pra mim Ele era assim Denso demais Ai não sei Era uma pomada meio grossa Era bom Mas ao mesmo tempo Não era aquilo que eu desejava utilizar Sabe? Principalmente nos lábios à noite E nos cantinhos dos olhos Assim Eu passo o dia inteiro Às vezes maquiada aqui E vou retocando a maquiagem Pra ir gravando os vídeos E vou ficando com essa parte Que depois é assadinha Assim De tanto sabe Que tu vai ali mexendo E futricando nesses cantinhos Ai gente E eles mudaram a textura E eu simplesmente Amo agora a textura Desse Bepantol Olha só Tenho certeza Que mudaram Porque eu tenho aqui o antigo E eles mudaram sim Olha ele tá mais emoliente Ele tá mais gostoso De aplicar na pele Ele adere melhor Sabe? Ele espalha melhor A espalhabilidade dele Eu acho que é assim que se fala A espalhabilidade dele É maravilhosa Amei E estou assim Realmente não dava nada Fui comprar ele Achando que ele era O mesmo Bepantol Que eu iria utilizar Mas agora Ele realmente me surpreendeu E eu tenho amado Usar ele Mais ainda Do que eu utilizava Um produto Que a minha mãe e o Joane São simplesmente Apaixonados E que realmente também Me surpreendeu Porque eu achava Que era aquele produto Assim Meu Deus né É uma cópia do Neutrodina Não vai funcionar Vai dar ruim Não dou nada por ti Foi esse produto aqui Gente O Aqua Mais ácido hialurônico Da Panvel Ai gente Esse produto aqui Assim ó Isso aqui É a versão Do Neutrodina Hidrobust Baratinha De farmácia Ele é sensacional Tem 50 gramas Ele também tem A mesma textura Do Hidrobust Deixa eu mostrar aqui Que daí vocês vão conseguir Ver de pertinho Olha A embalagem é idêntica Do Hidrobust Tá? Do Neutrodina Hidrobust A cor dele É a mesma Do Neutrodina Hidrobust E aí eu vou pegar aqui Pra que tu possas ver A textura dele Eu já tô lá no braço Aplicando o produto Porque simplesmente Não tem mais vaga Aqui nas mãos Olha aqui gente Ele seca Ele seca muito Ele seca demais E ele fica mais sequinho Do que o Neutrodina Hidrobust Tá? Agora eu já mostro pra vocês Ali no zoom É porque eu tô cheia Realmente de produto Aqui nas mãos Mas eu te digo assim Ele seca muito mais Do que o Neutrodina Ele é aquele produto Perfeito Pra quem tem pele Extremamente oleosa Pra quem tem pele oleosa Pra quem quer aí Realmente utilizar Um produto Como Neutrodina Vocês vão simplesmente Se apaixonar Por esse produto aqui Ai gente Eu não sei Ele era pra entrar Em vários vídeos Tipo no Vale Cada Centavo Enfim Porque realmente Ele é um produto Que me surpreendeu demais Não dava nada por ele Me surpreendeu É um baratinho De farmácia E também vale cada centavo Então ele poderia entrar Em vários tipos De vídeos aqui do canal Que realmente merece Muito destaque Esse produto aqui É um baratinho De farmácia E eu te digo assim Nossa Tu não sabe assim Em que produto Tu vai investir o teu dinheiro Tu precisa de um produto Que seja assim Um tudo em um E tu não tem condições Nesse momento Eu te digo assim Investe nesse produto Da Nidys Que é o Face Hidratante Facial Vitamina C A e E Da Nidys Ele é pra todos os tipos De pele Ele tem ação Antioxidante Estimulante De colágeno Ai realmente Esse produto aqui É sensacional Esse daqui é o produto Deixa eu te mostrar A embalagem dele também Ele é um produto Muito baratinho Ele é em torno De uns 30 reais Eu não dava nada por ele Mas foi indicação De vocês Pra que eu testasse Esse produto E digo assim Ai gente Ele é muito gostoso Ele é esse hidratante E tu podes utilizar ele Tanto durante o dia Quanto durante a noite Ele é um produto Realmente incrível E ele contém Como eu disse Vitamina A C e E Na composição Ele é muito 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 Maravilhoso E eu simplesmente Não dava nada Por esse produto Comecei a testar E vi inclusive Gente Uniformizar o tom Da minha pele Faz bastante tempo Que eu publiquei Vídeos sobre ele Somente sobre ele Aqui no canal Mas eu digo Mas eu digo pra vocês Vale muito A pena Esse investimento E ele realmente Vai te surpreender Ainda No quesito Assim pele Eu preciso mostrar Esse produto Gente Revitalift Hialurônico Pra área dos olhos Vocês viram e mexem Vocês me perguntam Sobre um produto Pra área dos olhos E eu digo pra vocês Assim Um produto Que eu também Assim Eu não dava Absolutamente nada Por ele Mas que ele é Um produto Maravilhoso E ele trata Assim Ele trata Tanto as linhas Quanto as bolsas E digo assim Pra quem quer Exatamente Um tratamento Para bolsas Na área dos olhos Esse produto aqui Pra mim Se eu fosse indicar É o mais indicado Na minha concepção Esse Revitalift Hialurônico Ele realmente Ele tira assim Visivelmente Aquele relevo Aqui Da área dos olhos E essa daqui É a embalagem dele Como eu disse pra vocês Eu trouxe nesse vídeo Dois produtos Da linha Revitalift Da L'Oreal E de gente assim Não tem nada De patrocínio Nesse vídeo Podem ver aí Que realmente São as minhas opiniões Eu amo realmente Esses produtos Eu não dava nada Por eles E precisava aqui Enaltecer Dizer pra vocês Que realmente Eles funcionam São incríveis E maravilhosos E pra finalizar Esse vídeo Eu vim mostrar pra vocês Uma outra máscara Pros cabelos Que realmente assim Eu não dava nada Por ela E no domingo Vocês me citaram Muito Várias máscaras Da Scala Inclusive Vou mostrar uma agora Mas já deixem aqui Pra mim nos comentários Outras máscaras da Scala Outros potões da Scala Pra que eu possa testar Porque realmente Gente Coisa bem boa É a gente investir Em produtos baratinhos Pro cabelo Que realmente vão trazer Resultados incríveis E eu amo isso Inclusive Amo vir aqui Compartilhar com vocês Então assim Gente Esse daqui É a minha reposição Já Dessa linha aqui Da Mais Lisos Ela é um dois em um Também Ela é um creme Pra pentear Creme hidratante Ela tem proteínas Do arroz Amido de milho E aminoácidos Pra extra lisos E gente Simplesmente Isso aqui derruba Meus cabelos Desmaia meu cabelo Fica lindo Maravilhoso Eu fico simplesmente Me sentindo Me achando Com meus cabelos Incríveis Esse daqui Não é a minha Fragrância favorita Eu vou dizer pra vocês Que assim Ela é gostosa Ela é bem gostosa Mas ela não é assim A minha fragrância favorita Mas ela é sensacional Pra quem tem cabelos lisos E pelo menos pra mim Que tem cabelo liso E fino Funciona maravilhosamente bem Eu também Não dava nada por ela Paguei R$9,90 Por ela E simplesmente Achava assim Que essas máscaras aí Da escala Que esses potões da escala Não iriam dar nada certo Pra mim E deram super certo Espero muito Que tu tenhas gostado Desse vídeo E se gostou desse vídeo Já lembra de deixar O teu like registrado Ele é muito importante Pro crescimento desse vídeo E é claro né Pra eu entender também Que tu gostas de assistir Esse tipo de conteúdo Aqui no canal E se esse vídeo Foi útil pra ti Estou assim como eu Também ama ver Produtos que tu não dava Nada por eles E que eles realmente Te surpreenderam Já lembra de compartilhar Esse vídeo Já envia pro WhatsApp Pra aquele amigo Pra aquela amiga Que também vai amar Assistir Saber um pouquinho mais Sobre esses produtos Porque no fim né A gente ficou aqui E ficou falando sobre Cada um dos produtos Pra vocês Se tu ainda não Fores inscritos nesse canal Lembra de te inscrever Ativa o sininho De notificações E é claro né Quero saber tudo Qual é o produto Que tu não dava Nada por ele E que tu simplesmente Hoje amas Este produto Por hoje é isso Um super beijo Fiquem com Deus Muito obrigada Por terem assistido E por estarem aqui comigo E até o nosso próximo vídeo Tchau Tchau Tchau